Sejam bem-vindos ao terceiro dia do workshop de Marketing para Redes Sociais. Hoje eu trouxe, olha aqui, um emojizinho, um tema que eu amo. Estou aqui ao lado do Emerson Macanha. E aí, pessoal! Pra quem não conhece, o Emerson é uma das pessoas aqui por trás das redes sociais da Voito. Ele faz parte da minha equipe e é um prazer te receber, Emerson. Fico feliz que agora você esteja em frente às câmeras aqui comigo. Muito obrigado, Ana. É isso mesmo. Então, nas redes sociais estamos todos os dias aí pensando nos conteúdos, respondendo vocês. Então, com certeza, a gente já conversou com o Grupo Voito. Sim, com certeza quem já mandou mensagem nas redes sociais da Voito já conversou com o Macanha. Então, vamos lá. Hoje o assunto, né, Macanha? A gente trouxe as almofadinhas aqui, olha, dos emojis. Eu tinha essas almofadinhas de um evento que eu fui e resolvi trazer, porque é um assunto que a gente adora. E a gente é super conectado. E hoje a gente vai falar sobre o que o Mark Zuckerberg não te conta sobre o Facebook. Aquilo que todo mundo fica com a pulguinha atrás da orelha. Gente, por que eu faço aquele post e aquela pessoa não viu? Como que é aquilo? A gente vai explicar tudo pra galera hoje, né, Macanha? Exato. Hoje a gente vai descobrir realmente os segredos por trás do Facebook, né, e realmente ver o que o tio Mark, né, ele tá escondendo a gente. Marquinho. Então, vamos lá. Como sempre, a gente traz alguns dados estatísticos e curiosos sobre o tema da live. E aí, olha que interessante esses dados. 127 milhões de usuários fazem acessos mensais apenas no Brasil que usam o Facebook. 1,56 bilhões de usuários ativos acessam o Facebook todos os dias. Eu acho que essa é uma das redes sociais mais populares no mundo e aqui no Brasil também, né? Sim, muito popular, Ana. E é um dado muito importante falar que o Brasil tá entre o terceiro país que tem mais usuários nessa rede, né? A gente só fica atrás da Índia e dos norte-americanos, mas é algo que é muito importante, né? Ao todo no mundo tem mais de 2,13 bilhões de usuários. É muita gente conectada. É muita gente. E aqui no Brasil é a segunda plataforma mais usada, seguida pelo YouTube. Olha só, já foi o primeirinho ali, né? Mas o YouTube hoje tá ganhando muitos usuários também. Vídeos vem crescendo bastante. E, bom, esses são alguns dados interessantes pra mostrar pra vocês sobre o que a gente vai falar nessa live. Primeiro a gente vai falar como funciona esse algoritmo do Facebook. Como usar o Facebook pra sua empresa, que está sendo o tema do workshop. Os erros mais básicos que você pode cometer, quem tá começando. Por que investir no Facebook Ads e como criar anúncios no Facebook Ads. Eu sei que é uma dúvida muito comum de várias empresas, de vários empresários e profissionais que estão querendo ter mais resultados no Facebook. E aí, só pra lembrar, esse é um conteúdo exclusivo de Alunos Premium, que é uma assinatura aqui da Voito, onde você tem acesso a todos esses conteúdos que a gente faz por aqui, incluindo essa live, vai estar disponível lá no portal do aluno. E a gente tem agora o plano All In, que aí uma canha já tá na ponta da língua. Exatamente. Nossa, é uma novidade aqui da Voito, são mais de 60 cursos, além de workshops ao vivo, ciclo de mentoria. São, assim, todas as formações da Voito em um único lugar, né? Isso é muito importante, porque vai turbinar realmente o seu currículo aí, fim de ano chegando. Faltam apenas 100 dias pra acabar o ano, né? É, já começar com o pé direito. Exato, se você tá, assim, na dúvida do que fazer, por que não fazer o All In, que você tem mais 60? Então, assim, é uma boa dica aí pra começar realmente com o pé direito. E dá o seu recado aí, Macan. Isso aí, então, quem tá com a gente acompanhando pelas redes sociais, seja pelo Instagram, pelo Facebook ou pela plataforma, pode ficar à vontade pra mandar as dúvidas pra gente, vamos tentar responder todos ao máximo aqui, ao vivo. Então, estamos ao vivo em todas as redes e queremos também que a sua participação esteja aqui conosco. E diferente de outros dias onde eu apresento, Macan, hoje vai ser a ponte entre vocês que estiver aí rodando feed, assistindo a gente e os alunos conectados na plataforma nesse horário de almoço. Então, vamos lá. Como é que funciona o algoritmo do Facebook? Muita gente não sabe como que é esse funcionamento, então a gente vai explicar. O Facebook foi criado em 2004 pelo Marquinho, Marques, o Kemberg. E de 2005 a 2011, essa rede social, ela bombou no mundo todo. Muitos usuários, todo mundo conectado, se transformou numa potência, algo muito maior do que foi o criado lá na época, quando foi idealizado. Acho que não foi nem pensado, né? Que se tornaria algo como é hoje, né? E aí, o que que acontece? Com o passar do tempo, foi ganhando os usuários e aí eles criaram um algoritmo que chama AdRank. E esse algoritmo é como se fosse a inteligência ali por trás do Facebook pra meio que definir pra quem que esse conteúdo vai ser mostrado. Então, esse algoritmo, ele leva em consideração algumas coisas pra mostrar o conteúdo de uma pessoa pra outras dentro da rede social. Ele leva em consideração a frequência que essa pessoa consome conteúdos, o quanto ela entra na rede social, a relevância ali dos assuntos que você posta e que tem relevância pra aquelas pessoas que estão recebendo. As postagens mais recentes, então você acaba tendo acesso às últimas postagens e não postagens bem passadas, apesar do Facebook às vezes relembrar histórias pra gente, né? E elas são baseadas no tipo de relacionamento que existia entre receptor e publicidade. Então, foi assim que o Mark começou a estruturar esse algoritmo pra meio que ter parâmetros, né? Sim, melhorar um pouco de direcionamento também. Porque já que era uma rede que cresceu muito, que tinha muitos usuários, com certeza não daria pra poder tudo que foi postado ser encaminhado às pessoas. Então, acho que foi uma forma de tentar direcionar alguns conteúdos através desse algoritmo. Porque, pensa assim, é uma rede social onde você tem bilhões de pessoas conectadas que estão dando informações super importantes, relevantes sobre a vida delas, sobre o comportamento. E do outro lado, você tem um monte de empresas que querem atingir essas pessoas, aproveitar essas informações ali. São negócios rolando nessa plataforma. E o interesse do Facebook é que você fique a maior parte do tempo conectado lá dentro. Tanto pros anunciantes te mostrarem os anúncios, quanto pra você realmente fazer essa troca da rede social. Mas isso também não dá pro Facebook te encher de anúncio e tudo mais, porque senão você não tá ali pra ver anúncio. Então, vocês vão entendendo mais ou menos como funciona isso. E aí, gente, de 2011 pra cá, esse algoritmo, ele foi sofrendo várias atualizações e que tem afetado diretamente o acesso orgânico lá no Facebook. Porque com o aumento do volume de informações, de posts, de pessoas compartilhando, ele teve que evoluir também. E o legal é que ele hoje em dia consegue detectar spam, ele consegue detectar a qualidade daquele conteúdo. E, sim, o algoritmo diminuiu o alcance pros profissionais que precisam investir. Né? A gente vai ver isso aqui no próximo slide. E aí, Macanha, me conta, o tráfego no Facebook tá morto? O que você acha? Sempre tem essa dúvida, né? Ah, o Facebook morreu porque, às vezes, não tá tendo o alcance que realmente você queria, né? Então, tem sempre um embasamento em cima disso. Ele fala que o tráfego orgânico das publicações, ele é influenciado realmente pelo número de curtidas da página, né? Aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Que uma página que tem menos de 100 curtidas, mil curtidas, né? Desculpa. Ela tem em torno de um alcance de 25%, né? De seu público. Em contrapartida, né? Cada um tem sua, né? Entre mil e dez mil. Mas quem tem mais de 100 mil, né? Tem um alcance de 7,7%. O que que isso quer dizer? Faz com que quem tem mais curtidas tenha que investir pra poder alcançar mais pessoas, né? Então, foi uma estratégia muito boa que o Facebook fez pra que, assim... Pra monetizar a plataforma dele, né? E conseguir fazer um negócio com essa rede social. Então, é mais ou menos assim que funciona. Porque não é à toa que o Facebook se tornou aí uma das empresas mais ricas do mundo. Com ações, né? Mais valorizadas. É porque tem essa estratégiazinha aqui por trás. Exatamente, né? É isso. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A gente, então... As empresas acabam tendo que... Pra ter alcance, pra conseguir atingir a pessoa certa, o Facebook fala... Cara, eu tenho aqui a plataforma, eu tenho o seu público. Então, investe em mim que eu vou conseguir te entregar um bom resultado. Então, espero que você tenha entendido esse segredo atrás do Facebook. Como funciona esse algoritmo. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre company page. Maca, tem algo muito importante que a gente tem que esclarecer aqui. Algumas empresas criam perfis em vez de company pages. O que você acha, assim... Que causa essa questão... Que se pega bem criar um perfil? A importância de criar uma company page? É muito importante isso, Ana. É porque, às vezes, quando você cria um perfil, você é só mais um usuário, né? E quando você tá ali com uma fan page, né? Uma company page, você tem alguns recursos que o Facebook te dá pra você realmente mensurar E realmente atingir o seu público. Então, tem essas diferenciações de uma conta pra outra, né? De um perfil e de uma company page. Pra que realmente você se torne uma empresa. Então, o Facebook, ele te dá essa oportunidade. Que você não precisa criar uma outra conta. Você pode ter seu perfil pessoal, né? Eu, como dono da empresa, eu posso criar, através do meu perfil pessoal, uma company page. Então, esse é um benefício muito importante que o Facebook te dá. É, como ele disse, é essencial pra empresa você ter essa company page. Porque aqui a gente vai explicar várias vantagens que ela tem. E ferramentas que ela te possibilita. Principalmente na parte mais avançada de ads, né? De anúncios, que num perfil você consegue fazer coisas bem restritas. Além de passar uma imagem, né? Mais assim, profissional. Algo mais diferenciado, né? Eu acho que realmente passa a imagem que aquela é uma empresa e não é só mais uma. Eu acho que isso tem mudado muito. Cada vez mais eu vejo as empresas investindo em company pages. Mas eu lembro que lá em 2014, quando eu comecei a entrar pra esse mundo digital. Trabalhei numa agência que tinha clientes que tinha perfil. E não tinha company page. Aí você tinha que explicar essa importância pro cliente. Mas então, vamos lá. Como que você cria uma company page pra sua empresa? Primeiro, você tem que ter o seu perfil, como o Macanha já falou. E aí você tem que criar essa company page a partir do seu perfil. E aí é muito importante, a gente colocou aqui 10 passos. Você colocar uma foto de perfil bacana. De preferência, a logo da sua empresa. E eu acho até legal, porque tem empresas que em datas comemorativas, tipo Natal, colocam um chapéuzinho de Papai Noel e tal. Então, dá pra você brincar com isso e aproveitar essa fotinha de um jeito legal. Mas capricha, coloque seu logo, coloque algo clean. Algo que combine um pouquinho com aquela foto de capa. Que mostre quem você é, né? Que fique algo harmonioso. E que a pessoa, quando ela cai na sua company page, ela entenda o que é a sua empresa, né? E aí a gente entra aqui. A gente falou da foto de capa. Complete o seu perfil. Preenche lá o sobre a empresa. O que essa empresa faz. Qual é o seu site. Na barrinha lateral tem várias coisas. Tem as publicações. Você pode fazer eventos nas páginas. Tem uma série de coisas. Então, quanto mais completinho tiver, mais legal é pro usuário e pros clientes que vão chegar lá na sua página. Passando muito mais confiança. Pelos visitantes. E tem facilidade de ser bem mais acessado. Então, isso é muito importante. Outro ponto importante. Adicione os seus colaboradores na conta da company page. Porque às vezes o dono criou, mas aí ele contratou uma equipe de marketing ou uma agência pra cuidar das redes sociais. E aí, coloca. Tem como você gerenciar essas pessoas pelo perfil pessoal delas pra elas ser o editor da página, o administrador. E aí assim fica mais fácil. A pessoa não tem que entrar no seu perfil pessoal pra você ter acesso a essa company page. Cada pessoa do seu próprio perfil no Facebook consegue gerenciar e tem esse acesso. E aí vamos pôr, se o funcionário de marketing saiu da empresa, é só revogar o acesso que ele não tem mais contato com os seus dados. Outro ponto importante que eu acho é definir o tom de voz. Macanha. Cada rede social tem... Tem um estilo. E quando você define, isso também vem muito do seu público e pra quem você está falando, você já define esse tom, quais são a linguagem que você vai abordar. Então isso é muito importante. Se há algo mais descontraído, algo mais em tom de brincadeira, tem uma página, gente, que eu acho ela tão ilegal e tão criativa, que é uma página de um cemitério. Cemitério Boa Esperança? Eu não lembro se é isso. Ressurreição. Ressurreição. É, foi o Boa Enzinha. Gente, é um cemitério que tem uma página no Facebook e ele utiliza memes, ele faz trocadilhos tão divertidos, tão engraçado e pega um assunto pesado e transforma numa coisa leve, sabe? E divertida, que ganha vários seguidores só pelo modo criativo que ele teve de criar esse tipo de conteúdo. Então, assim, pra você ver, até cemitério conseguiu fazer algo diferente. Tem várias prefeituras, a prefeitura de Curitiba, anos atrás, usava umas capivaras, coisas da cidade, pra fazer memes, pra falar com o público. E isso dá uma outra imagem pra empresa, né? Uma outra cara. Então, assim, encontre o tom de voz adequado aí pro seu público e pro que você quer. Outra coisa importante, que aí eu já bati no pé com uma canha e ele aprendeu muito bem. Planeje o seu conteúdo. Conta pra galera a diferença que faz você ter um conteúdo planejado. Tipo assim, monte pelo menos um calendário. A gente não só um calendário de datas, assim, ah, vou postar segunda, quarta, sexta, ou depende da variação da sua postagem. Mas pense realmente no que conteúdo você vai colocar naqueles dias. Então, talvez você tenha uma visualização do todo, é muito importante. E aí você consegue, talvez, pegar datas comemorativas, dependendo do seu negócio. Você consegue pensar, ah, na segunda eu vou postar algo mais institucional, na terça ou na quarta eu vou postar uma brincadeira. Então, quando você consegue enxergar o todo e um planejamento mais completo, primeiro que facilita a sua vida, porque você não vai precisar chegar assim, hoje, quarta-feira, o que eu vou fazer pro Facebook? Não, então quando você já tem uma noção, você consegue produzir um conteúdo com maior qualidade. Então, é muito importante, sim, se planejar pra poder executar algo bem legal. E ajuda muito na produtividade, nas ideias e nos brainstormings. Ó, brainstormings. Outro ponto importante é chamar a atenção do seu público. Faça conteúdos diferentes, conteúdos que engajem. Não foca só lá no produto, no seu serviço, mas faça conteúdos diferenciados, que vão chamar a atenção. Promova a sua página. Tem como você fazer anúncios pra promover a sua página, pra ela aparecer como sugestão de página pros usuários do Facebook. Então, essa é uma ideia muito legal pra quem tá começando. E mensure os seus resultados. Muito bom. A gente tem que mensurar pra entender o que que deu certo e o que não deu certo. Se você não mensurar, você nunca vai entender o real conteúdo que os seus visitantes, que as pessoas que acessam ali os seus conteúdos estão gostando, interagindo. Até pra saber se vale a pena continuar nessa pegada, ou talvez mudar e tentar realmente fazer algo novo, né? E a última dica, inspire-se em outras páginas. Pegue páginas aí que você acha divertidas, engraçadas, ou muito bem boladas, ou com uma identidade visual muito legal, ou então dos seus concorrentes. Eu sempre gosto de trabalhar com referências. E aqui vem a parte motivacional. Gente, não desiste. Trabalho de marketing não é fácil e nem sempre é rápido. Você precisa ter persistência, frequência, consistência no que você tá fazendo. Então, aqui é mesmo uma motivação pra quem tá aí começando uma company page. É de pouco em pouco, né? Ninguém começou já com 10 mil curtidas. Todo mundo teve que começar do zero e isso é muito importante. Então, realmente, corra atrás e não desista. É isso. Então, fica só a parte motivacional aqui da nossa live. E aí, a gente pensou assim, cara, muita gente tem referências, vê coisas legais pra fazer, mas o que eu não devo fazer no Facebook? A gente separou umas quatro diquinhas aqui. A primeira delas, não ignore os dados do Facebook Insights. Na company page, você tem uma parte lá de métricas que você vê qual foi o post que se saiu melhor, de qual região são as pessoas que curtiram a sua página, qual a faixa etária, qual o melhor horário de postagem. Tudo isso você encontra na sua página. Você não tem que pagar nada. E aí, quando você vê isso e tem esse acesso, fica muito mais fácil de você definir. Ai, qual é o melhor horário? Qual é o melhor dia? Em qual região, às vezes, eu vou fazer um anúncio que deu mais certo? E esses dados são muito importantes, porque já que a gente vai falar mais pra frente sobre como fazer, né? Te ajuda você a ter essa mensuração desses dados, pra você saber aonde eu vou direcionar a minha publicidade, né? Onde eu vou realmente patrocinar aquilo. Então, esses dados são muito importantes. Outro erro, não responder mensagens, comentários e postagens no seu mural do Facebook. Isso é um erro muito grave. De que adianta você produzir, ter todo esse trabalho, pensar num monte de conteúdo, fazer tudo certinho? Se quando a pessoa engaja com você, te manda uma pergunta ou faz um comentário, a sua página ignorar aquilo. Então, é muito importante esse trabalho do atendimento mesmo. E aí, claro que a gente sabe que, às vezes, ao longo do dia, várias coisas acontecem e tal. Mas se preocupe em responder essas pessoas, em dar o feedback o mais rápido possível. Sim, esse relacionamento é importante. Se, às vezes, as pessoas reclamam que não tem esse contato, que bom que o público tá vindo até a sua empresa pra saber. Então, você tem que estar ali disposto a responder, a tirar as dúvidas e até mesmo mostrar mais a sua empresa. E, assim, aqui na Voito, por exemplo, é um canal que já gerou muitas vendas, esse contato por inbox ou pessoas que queriam saber mais sobre um assunto. E a gente canalizou esse contato pro time comercial continuar esse relacionamento. Então, a pessoa se sente assim, poxa, fui lá no Facebook, eles já resolveram meus problemas, já conversaram comigo, já me canalizaram pra pessoa certa. Então, isso tudo influencia na experiência que a pessoa vai ter com a sua empresa. Outro erro é focar apenas em promover seu produto ou serviço. Tem gente que acha que o Facebook é um serviço de panfletagem, que você só vai colocar lá as propagandas. E não é bem assim. Rede social, ninguém entra no Facebook, tipo assim, Ah, deixa eu entrar aqui no Facebook pra ver o que eu vou comprar, o que vai aparecer aqui de anúncio pra mim. Não, você entra pra ver as novidades, pra ver coisas interessantes, coisas do seu interesse. Claro que aí você pode acabar encontrando alguma coisa que tem a ver com algo que você já tá procurando, que você quer comprar, por essa inteligência mesmo do Facebook. Mas assim, é muito importante você investir em conteúdos que engajem, diferentes, de relacionamento, coisas que agreguem valor, seja um artigo, seja um ebook, seja um meme, seja um vídeo explicando alguma coisa. Eu acho que é isso que mais gera engajamento. Ninguém quer ficar só engajando ali com o seu produto ou o seu serviço. E aí, o último erro é não ter uma estratégia. Se você não tem uma estratégia bem definida, como que você vai saber se você vai atingir os resultados que você espera? Então, tudo no marketing é muito importante você ter objetivos muito claros. Eu quero conseguir seguidores na minha página, então eu vou fazer essa e essa ação. Eu quero relacionamento com as pessoas, eu quero que elas engajem aqui no post. Então, você pensa em outro tipo de conteúdo. Foi assim que surgiram sorteios em redes sociais, que surgiram várias coisas, aquelas regrinhas que a pessoa coloca num sorteio. É pra te incentivar a atingir os objetivos que aquela empresa tá querendo com aquela ação. Sem estratégia, né? A gente não chega a lugar nenhum. Exatamente. Aquela famosa frase, né? Você não sabe o caminho que você quer seguir, qualquer caminho segue. Exatamente. Então, assim, você tendo uma estratégia, você tem foco, você tem meta e é mais fácil de você atingir os seus resultados. E aí, vamos lá. Então, a gente viu, né, que o Facebook, o Marquinho lá, ele fala, galera, vamos pagar porque senão seu conteúdo vai aparecer pra uma quantidade muito reduzida de pessoas. Então, assim, por que investir no Facebook Ads? A gente trouxe aqui alguns motivos. Primeiro, as pessoas estão no Facebook. Como a gente mostrou, existem bilhões de pessoas conectadas no Facebook. Elas estão lá, elas deixaram as informações super pessoais, comportamentos. As pessoas estão no Facebook, mesmo que agora outras redes sociais aqui no Brasil estejam, às vezes, em alguns nichos, em alguns públicos com uma aderência maior que o Facebook, porque eu senti que o Facebook antes era o auge no Brasil. Agora é mais YouTube, Instagram, mas ainda tem uma parcela muito grande de pessoas lá. E a gente tem que aproveitar isso. Talvez o seu cliente está lá no Facebook. E também tem o tão sonhado alcance, né? Se a gente não consegue ali no orgânico, que aparece pra muito poucas pessoas, fazendo a mídia paga, você consegue esse tipo de alcance. Sim, temos ainda essa oportunidade, né? Se a gente só dependesse do orgânico, que não tivesse um retorno, que bom que temos a outra forma, que é fazer a mídia paga pra gente atingir isso. E é o que a Ana falou, seu público está lá. Se você não tiver um direcionamento, talvez seu público não vai saber que você exista. É isso. E atinja quem você quer o legal do Facebook. É isso. Porque você consegue, na mídia paga, definir. Olha, eu quero que esse anúncio apareça para mulheres de tal região, de tal e tal idade, que têm interesse nesse, nesse, nesse assunto. Então, assim, isso é surreal. Coisa que a TV, que vários outros meios tradicionais, não conseguem fazer algo tão direcionado pro seu público-alvo. Outra coisa, né, Macanha, é o custo. O Facebook é pra todos os bolsos. Você pode, se você tem 200 reais pra gastar no mês, você vai gastar 200 reais no mês. Se você tem 10 mil reais pra gastar, você gasta 10 mil. Então, é uma rede democrática. Tanto quem tá começando, quanto quem já tem uma experiência maior, já tem uma empresa mais consolidada, consegue se adaptar. E a gente vê vários pequenos negócios que se utilizam nessas redes sociais e gastando muito pouco. Sim, sem contar nas outras formas também de pagamento, né. Então, ele te dá essa oportunidade de você quiser investir o que você tem. E também das formas de você conseguir pagar isso, seja por cartão de crédito, por boleto. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. E você consegue atrair a sua persona em estágios diferentes do funil de vendas. Se você assistiu outros workshops aqui de marketing, você viu que existe um funil de vendas. Desde as pessoas que se interessam pelo seu assunto até o momento em que elas vão comprar uma solução ou um produto. E aí, no Facebook, você consegue atingir todos os estágios. Você pode fazer um post, às vezes, mais geral pra falar sobre um assunto que a sua empresa aborda e aí pôr pra um público muito grande de pessoas. Você pode fazer um anúncio só pras pessoas que visitaram a sua página de vendas. E aí, quando ela vai lá no Facebook, ela recebe aquele anúncio super nichado, já com um foco mais de venda. Quem nunca, por exemplo, foi lá no site das lojas americanas, aí você tá querendo comprar um celular. De repente, você vê o Facebook com anúncio de celular. Ou algo que você colocou dentro de um carrinho. Você vai comprar uma roupa, um tênis, você colocou dentro de um carrinho de um e-commerce. De repente, tem lá o anúncio daquele produto que você colocou no carrinho pra você no Facebook. E não só no Facebook, no Google, no YouTube. Isso tudo, a mídia paga te permite fazer. Falar com a pessoa certa no momento certo. E também, os objetivos dos anúncios, eles vão além das vendas. Então, não é só anúncio de venda. Você tem anúncio pra pessoa preencher um formulário, pra ela baixar um aplicativo, pra ela curtir uma página. A gente vai explicar um pouquinho desses objetivos pra vocês também. E tem métricas e análises dos seus anúncios, como a gente já falou, né? Pra entender o que funciona, o que não funciona. Como melhorar, onde investir melhor o seu dinheiro num anúncio que tem dado bons resultados. E também, isso te ajuda, consequentemente, a entender melhor o seu público. Muito bem. E aí, vamos lá, então, como criar anúncios no Facebook Ads. Primeiro, muita gente não sabe, mas é... Você tem que criar, igual você criou a sua company page, você tem que criar uma conta no gerenciador de negócios. O Macanho, quando entrou aqui na empresa, ele já conhecia o Facebook, já era usuário, já tinha produzido conteúdo. Mas, essa parte aqui era algo meio novo pra você, né? A gente tinha o conhecimento daquele inicial, né? Que você automaticamente promovia a página que tava começando. Mas, quando a gente entra no gerenciador de anúncios, é um novo mundo, assim. É um universo de possibilidades. Porque, assim, quando você é um usuário normal, ali na company page, não entende muito dessa parte de anúncios, você vê que o Facebook te incentiva a impulsionar algumas publicações, a promover a sua página. Mas, lá, é meio que o Facebook que vai ditar as regras. E aí, você coloca um valor, ele vai... E lá, você também não tem muito essa métrica, né? Você não consegue definir tantos alcances e nem realmente saber se deu muito certo ou não. É, você tem métricas mais generalistas. Tipo, ah, foi mostrado pra tantas pessoas. Mas, assim, você não consegue ver, por exemplo, olha, tantas pessoas clicaram nesse botão, tantas chegaram na sua página. Dessas que chegaram na sua página, tantas preencheram o formulário e outras compraram no valor tal. No gerenciador de anúncios, você consegue saber o ROI, ou seja, o retorno sobre o investimento daquilo que você está investindo nessa plataforma. E eu acho que qualquer pessoa quer saber. Poxa, tô colocando dinheiro todo mês ali. O que que isso tá me retornando? Não precisa ser necessariamente venda. Mas, o que que aquilo ali tá me retornando de brand? O que que aquilo ali tá me retornando de números, de leads, de vendas, enfim, uma infinidade. De quantas pessoas estão baixando o meu app. Enfim, uma série de coisas. Que vai de acordo com o seu objetivo. Então, é muito importante você criar o gerenciador de negócios. E aí, o próprio Facebook, ele tem, na internet, ele tem, assim, como se fosse um portal de ajuda, uma central de ajuda, com vários artigos. Tem comunidade que te ensina como criar. Tem prints, tem várias coisas. E é bem intuitivo, assim. Segundo ponto. Quando você criar a sua conta, o seu gerenciador de negócios, você vai ter que definir o formato do pagamento da sua conta. E existem duas formas. Ou você usa o cartão de crédito, e aí funciona assim. Você vai lá, investe o tanto que você quer nos seus anúncios. E no final daquele mês, depois de uns 30 dias, você paga a fatura do seu cartão pra você conseguir investir novamente. Ou você pode escolher via boleto. Que aí você faz um pagamento pré-pago, igual num celular. Você compra, ah, eu quero 500 reais de mídia. E aí o Facebook, ele vai torrando aquela grana até o seu crédito acabar. Então é muito importante você definir esse meio de pagamento, porque não tem como depois. Você tá no cartão e eu quero passar pra boleto. Você vai ter que criar uma outra conta. Então é legal você já ter isso definido desde o início. Terceiro ponto, defina o objetivo da sua campanha. E aí eu vou deixar o Marcanha aqui me ajudar pra falar. A gente tem mais ou menos três possibilidades, assim. Três focos principais. Campanhas de reconhecimento, de consideração e conversão. Me fala um pouquinho delas, Marcanha. Reconhecimento é realmente, assim, mostrar, né? Fazer divulgações mais de mediações, né? Pra tentar ter um alcance maior, né? Já as considerações é realmente você ter um tráfego maior, um envolvimento com o seu público, né? Aí na de tráfego a gente tem, por exemplo, tráfego no site. Ou seja, a pessoa vai ver quantas pessoas foram pra página do seu site de envolvimento. Ela vai focar curtidas, comentários, reações, instalação de aplicativo, quantas pessoas baixaram o seu aplicativo, visualizações de vídeo. Não sei se vocês sabem, mas o Facebook, ele é tipo um concorrente do YouTube. Antes era muito comum você ver vídeos do YouTube dentro lá do Facebook. Mas agora o Facebook, ele não só dá resultados melhores pra quem investe em vídeo, mas em quem coloca o vídeo bruto no próprio Facebook, sem você colocar ele dentro do YouTube. Isso faz uma diferença enorme no alcance que esse vídeo vai ter. E isso tudo por questões comerciais. O Facebook, ele quer, realmente tem vários interesses comerciais por trás disso. E você consegue também gerar cadastros. A pessoa consegue preencher formulários ali mesmo. Quando já está, já conectada, ela já vai direto. Direto e não tem que ir pra uma página, fazer um cadastro. E a gente tem também os de conversões. Que aí são a pessoa que comprou no seu site, que se cadastrou. E aí a gente tem também vendas no catálogo de produtos. Tem como você colocar, como se fosse assim, ah, eu tenho um e-commerce, aí eu tenho vários produtos. Tem como você montar um catálogo de produtos. E é isso que esses grandes e-commerces fazem. De quando você coloca um produto no carrinho, aquele produto aparece pra você no Facebook. É por causa dessa configuração aqui. É algo, é uma campanha com o objetivo de conversão. Ou seja, pra fazer que você compre aquele produto. E também visitas ao estabelecimento. Que tem como o Facebook, ele tem essa pegada pra ajudar também empresas que estão lá em locais fixos a serem encontrados pelo Facebook. Em outros países tem até coisas mais avançadas de geolocalização e tal. É bem legal. E é sempre assim. Tudo começa nos Estados Unidos. Às vezes, porque foi lá que essa rede social surgiu. Então, eles testam muitas coisas nos Estados Unidos. E depois eles vão passando pra esses países onde tem uma grande aderência. Mas é bem comum quando você tá estudando no Facebook, você vê uma funcionalidade que existe lá no exterior, mas ainda não existe aqui no Brasil. Então, outro ponto. Mensure os seus resultados. Como a gente já falou, não só na company page, mas lá nos anúncios. É assim que você vai descobrir o que tá dando certo, né? E faça testes AB. O que é testes AB, Macanha? É pra gente poder saber qual que é realmente o público. Se a gente, se publicação X vai pra um público determinado. Pra saber qual das publicações, às vezes, é melhor pra aquele determinado. Qual performou melhor. Exato. Então, isso é uma técnica muito usada. Não só no Facebook, mas no marketing como um todo. Por exemplo, o que me garante que, quando eu criei um anúncio, uma foto é melhor que a outra? Não sei. Mas se eu testar e fizer o teste AB, que o próprio Facebook já faz isso lá pra você, dependendo da configuração, você consegue fazer. Com as duas imagens, ele vai separar aleatoriamente as pessoas e vai te mostrar qual teve a maior conversão. Então, isso é muito legal pra você entender. Ah, será que é uma arte ou uma foto que vai performar melhor? Será que é um texto grandão ou um texto pequenininho? E aí, tem como você fazer teste AB também com públicos. Ah, será que se eu fizer pra um público mais jovem, um público mais velho, ou esse público aqui, qual será que o meu anúncio funciona melhor? Esse é o grande segredo das pessoas que sabem fazer o Facebook trabalhar pra elas. Porque, assim, quem não entende muito, acaba que você pode estar investindo um dinheiro que não está sendo muito bem aproveitado. Porque, no final das contas, é isso que mantém ali o Facebook. Então, ele vai querer pegar o maior número de investimento possível pra ele lucrar. E aí, como você entende mais as coisas e testa e sabe o que funciona, menos dinheiro você vai perder durante esse seu processo de aprendizado. E aí, último ponto. Ah, tá repetido, mas, tipo, mensure os seus resultados. Isso é sempre muito importante. É fundamental, assim. Porque se você não mensurar, você não vai saber pra onde você está indo, realmente. E aí, aqui, são algumas curiosidades ainda nessa parte de anúncio. Então, a gente falou aqui, nessa live, da diferença entre impulsionar a publicação, fazer mídia paga através dos impulsionamentos, e, também, do gerenciador de anúncios. Nenhum dos dois está errado. Os dois te ajudam no seu objetivo. Mas, eu sugiro impulsionar a publicação pra quem está começando, que ainda não tem muito interesse, não tem, não interesse, mas ainda não conseguiu estudar bem a plataforma, ou não tem tempo, ou não é o foco. Cara, é melhor que não fazer nada. Impulsione, sim. Mas, se você quer aproveitar e gastar o seu dinheiro de uma forma melhor, faça tudo no gerenciador de anúncios. Porque lá você vai ter dados mais aprofundados, você vai ter mais possibilidades de fazer anúncios diferentes, de fazer testes. Então, eu sempre indico, se você puder, investe, vai entender o gerenciador de negócios, ou, então, contrata uma agência de publicidade, ou um profissional especializado, que vai te ajudar nesse trabalho. Segundo ponto, é o famoso pixel do Facebook. O que é pixel? É um códigozinho, assim. É um código. O Facebook, por exemplo, como que ele vai conseguir te falar as pessoas que fizeram uma venda no seu site? Então, ele tem um códigozinho que você instala lá no seu site, pra quando o Facebook, quando a pessoa for pra esse link direcionada pelo Facebook, o Facebook conseguir rastrear aquela informação. E antes, o pixel, ele tinha vários objetivos. Então, tem o objetivo de adicionar no carrinho, clicar no botão tal, converter em tal evento. Tem vários objetivos. E ele tinha vários pixels diferentes. Com o passar do tempo, eles colocaram tudo num pixel só. E aí, você tem os eventos, que depende do objetivo que você quer. Então, assim, não vou me aprofundar nisso, mas só pra você saber que no gerenciador de anúncios, em campanhas onde você vai ter um resultado mais detalhado, mais próximo ali do seu funil, pra você entender o seu ROI, é essencial você instalar esse pixel. E aí, é sempre legal contar com uma ajudinha do programador do seu site pra implementar esse código lá. É uma coisa simples, mas que requer um conhecimento aí técnico. Outra questão legal, né, Macanha, é a criação de públicos. Você já criou públicos? Conta pra galera essa possibilidade que a gente tem. Tem um público geral, né, que você vai definir gênero, idade, localização. Localização. E tem como você ter outras criações de público, né, seja através de uma base de e-mails que você tem como subir pra você ter um público mais específico, que esse e-mail, às vezes, é de usuário que também utiliza o Facebook. Então, você vai conseguir atingir esses usuários. Aquela lista que você tem. Então, por exemplo, você tem aqui na Voito, a gente tem uma lista de clientes. Eu posso subir essa base e falar pro Facebook, olha, eu quero mandar pra essa galera aqui desses e-mails. E também através do próprio pixel, né, às vezes, você vai ter um X, X pessoas que entraram, visitaram sua página, você vai ter o controle dessa visitação e ver, e até mesmo tem público semelhante, pessoas que talvez não é o foco, mas fulano conhece, é amigo, né, então vai poder aparecer pra aquelas pessoas que estão em volta. Vou explicar melhor o que é esse público semelhante. É assim, por exemplo, eu tenho um público aqui de clientes. Eu subi essa base lá pro Facebook. Aí o Facebook, ele tem uma jogada muito legal, que é, ele vai pegar as características daquele grupo de pessoas que você separou e ele vai achar na plataforma dele pessoas com perfil parecido, que não são da sua lista, pra você continuar fazendo a divulgação. Então, por exemplo, vamos supor que na minha lista, eu tenho os clientes que são estudantes de engenharia. Aí o Facebook, ele vai conseguir achar outros estudantes, outras pessoas que têm esse perfil, mais ou menos a mesma faixa etária, que pesquisa pelas mesmas coisas, pra ampliar isso e eu acabar aparecendo pra pessoas mais segmentadas e ampliar aí esse meu alcance. É algo muito legal e muito usado por profissionais de marketing. Outra coisa é o posicionamento dos anúncios. Você já se deparou com stories de uma empresa que tava meio zoado? Que tava, tipo, com uma legenda, uma foto com um tamanho que não tava adequado? Isso acontece porque na hora que você vai criar uma campanha, tem como você selecionar os locais onde esses anúncios vão aparecer. Assim como tem diferentes objetivos, um anúncio, ele também tem diferentes posicionamentos. Tem uns que são uns textinhos que ficam do lado, tem outros que parecem uns artigozinhos, tem aquele que fica no feed da pessoa, tem os stories de anúncio. Então, assim, tem que tomar muito cuidado nessa hora aqui do posicionamento pra você não acabar fazendo uma campanha que ela vai pra um formato que não era o que você queria. E o próprio Facebook tem alguns formatos específicos, né? O tamanho do post de um feed, o tamanho da capa, o tamanho dos stories. Então, tomar esse cuidado pra que realmente o seu, além da sua campanha, ela realmente tenha uma boa eficiência, né? Uma boa performance. Uma boa performance, gente. É, exatamente o ponto 5 aqui. O tamanho das imagens é muito importante. Quando você entra nessa parte de anúncios, tem vários sites que te contam o tamanho. Então, assim, ó, post pra stories, é tantos pixels por tantos pixels, é, pra feed, como que é? Então, se você não fizer nesse formato, ou o Facebook vai barrar o seu post, você não vai conseguir criar a campanha, ou vai ficar muito feio pro usuário, não vai ficar responsivo, não vai ficar bonitinho na tela. Então, é muito importante. E outra coisa é a proporção entre imagens e textos. Não sei se vocês sabem disso também, mas o Facebook tem uma regrinha do 80-20. O que que é isso? Tem que ter, no máximo, 20% de texto nas imagens do seu anúncio. Pode até ter mais. Ou ele não veicula, ou ele vai atrapalhar um pouquinho a performance daquele anúncio, você vai acabar pagando um pouquinho mais caro por ele. Por que isso? Porque o Facebook percebeu que pela experiência das pessoas, é mais bem recebido anúncios e coisas mais visuais. E não tanto aquela poluição, pra evitar uma poluição muito grande pros usuários, de, às vezes, propagandas muito agressivas. Então, é uma forma que eles descobriram, e aí acaba que quando você tá anunciando, você tem que se enquadrar nisso aqui, senão você não consegue fazer os anúncios. E outra coisa, a importância de UTMs. Isso aqui é um marketing avançado. UTM é a URL, ou seja, o endereço do seu site. E aí, quando você tá fazendo um post, por exemplo, eu quero levar as pessoas pra uma página de vendas, naquele anúncio. Então, eu tô falando de um curso, tem lá, saiba mais, a pessoa vai clicar naquele botão e vai pra página. Na hora de eu colocar o clique ali, o link daquela página na campanha, é interessante eu ir lá no criador de URLs de UTM e colocar alguns parâmetros pra que o Google Analytics, olha como é marketing avançado, consiga descobrir, por exemplo, poxa, do tráfego do seu site, tantas pessoas visitaram ele através do Facebook. Foi pelo Facebook que foi gerado esse gráfico, esse gráfico e essa métrica. Então, é um marketing mais avançado quando você tem, por exemplo, várias redes sociais, vários canais de comunicação e você quer entender qual é o melhor canal de comunicação pro seu negócio ou qual vale mais a pena investir naquele momento. Então, se você tá nesse estágio avançado, saiba que UTMs são perfeitas pra isso. E aí, tem a questão do Facebook e Instagram. O que muita gente não sabe é que o Facebook é dono do Instagram. Então, na hora de criar uma campanha no Instagram, tem como você criar tudo no gerenciador de anúncios que fica lá no Facebook. E aí, é legal também que as campanhas que você faz no Facebook, você pode adicionar pra ela também ir pro Instagram. Só que tem uma questão aí. Instagram é algo super mobile, é algo super celular. E aí, você tem que tomar esse cuidado de pensar nesse conteúdo pra ele ser legal também de ter recebido ali no celular. Que, geralmente, é algo mais rápido, mais dinâmico. As pessoas estão mais rolando feed, no seu tempo livre, ali passando. Então, tem que ser algo atrativo e que, geralmente, em muitos poucos segundos, você tem que atrair a atenção daquela pessoa. Então, pensar... E aí, volta sempre no foco inicial. Tenha sempre o objetivo, uma estratégia, pra que você realmente consiga atingir o que você tá fazendo ali. Demora um tempo pra você acostumar, né? Principalmente pra quem tá começando. Mas, depois, você vai pegar um jeito e você consegue entender. Ah, pros stories, eu vou usar isso. Pro feed, talvez, usar um vídeo, uma foto. Entender, metrificar. Então, isso é muito importante, né, Ana? É isso aí. Então, gente, essa foi a live de hoje. Eu quero agradecer muito a presença do Emerson Macanha, que sempre tá aqui nos bastidores, que tá aqui no nosso time, atendendo todo mundo, fazendo nossas redes sociais serem relevantes pros nossos alunos. Esse time aqui faz toda a diferença. E aí, tem novidades, porque amanhã vocês vão conhecer a Eveline, que fica ali por trás do Instagram, respondendo todo mundo. Ela vai tá aqui com a gente pra falar justamente sobre Instagram. E aí, a live de amanhã é sobre como usar o Instagram para os seus negócios. Então, a gente vai inverter os papéis. Acho que vai ser bem legal esse bate-bola. E aí, na sexta-feira, a gente vai falar sobre o YouTube, com o Leandro, que também é aqui da nossa equipe. E acho muito legal a gente poder aproveitar os talentos aqui da empresa pra compartilhar esses conteúdos com vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha contado coisas novas pra vocês. E que isso tenha ajudado pra que vocês consigam realmente fazer negócios e transformar a marca de vocês mais ativa, mais relevante e dando maiores resultados aí nas redes sociais. É isso. Quero agradecer a todo mundo. A gente se vê amanhã. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.